Calô, calô! Calô, calô! Fala galera, vai rolar o campeonato de futmesa e o Lucas foi escolhido para ser o árbitro da competição e por isso ele vai passar as regras aqui para a gente. Lucas, como é que funciona a pontuação? Oficialmente são 18 pontos, mas no nosso campeonato serão apenas 9. Número de participantes? Individual ou em duplas, no nosso campeonato serão 2 para cada lado. Como que tem que ser o saque? O saque pode ser com a cabeça ou com os pés, mas é muito mais fácil com a cabeça. Número de toques na bola? Um, dois ou três toques, porém após o saque, no mínimo dois toques. Subir na mesa é permitido ou não? É permitido desde que não seja imediatamente após um saque. O que é considerado invasão? Passar de uma linha imaginária que tem ao lado da rede, considera-se invasão. E para finalizar, a dupla que perde tem que fazer o quê? Passar debaixo da mesa. Então é isso aí, galera. Fiquem ligados no campeonato de futebol mesmo. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL